Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu tirei um dia só para cuidar de mim. Gente, a Val lá no canal, Val e Família me chamou para fazer uma collab com ela e tirar um dia somente para cuidar de nós, porque a gente passa todos os dias da nossa vida fazendo faxina na casa. Mas ela falou, Cláudia, dessa vez vamos tirar um dia para a gente fazer faxina em nós mesmos. Vamos aí fazer cabelo, vamos fazer unha, vamos fazer depilação, vamos fazer tudo o que temos direito. Espero muito mesmo que vocês gostem. Não vai ser faxina na casa, mas vai ser uma faxina em mim, tá bom? E assim, gente, como é em collab com a Val, eu quero convidar todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo para ir lá no canal da Val, depois de assistir esse vídeo aqui, você vai lá no canal da Val e se inscreve lá no canal dela e comenta lá no vídeo, hashtag, enfim, pelo canal Vida3, tá bom? Que eu vou dar coraçãozinho para todas vocês, tá? Vou estar agradecendo. A Val é uma pessoa, assim, muito guerreira, ela cuida também de duas crianças, né? Praticamente sozinhas, né? Porque o marido, ela trabalha direto, cuida da casa, tem um quintal enorme também para cuidar, tem galinha, tem várias plantas, então ela também vai tirar esse tempo aí para estar se cuidando. Bom, gente, eu vou começar a tomar meu banho para lavar meu cabelo, que hoje eu vou fazer o retoque da minha progressiva, né? Tá aqui já o champuzinho, ó, da marca Fashion Gold. Eu já fiz a resenha para vocês, né? Então, hoje eu quero... O meu cabelo, como vocês dão para ver, ele ainda está liso, mas quanto mais você ser progressiva, mais liso ele vai ficar. Então, eu quero fazer para manter ele sempre lisinho, é um retoque, né? Então, bora lá. Gente, tá muito frio hoje, sério. Eu vou pôr na água bem quente, porque... Socorro, tá muito frio. Ai, socorro! Começar a molhar das mãos, né? Devagarinho. Ai, gente, tá frio demais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto